Olá pessoal, através de uma pergunta de um amigo que pediu que está tendo dificuldade de tratar o filhotinho na mão e aí eu resolvi fazer esse vídeo aí, eu não estou tendo muito tempo, estou trabalhando bastante e às vezes à noite eu consigo fazer alguma coisinha de vídeo, mas vamos lá, eu vou mostrar bem de pertinho como que eu alimento o filhote, tá bom? Estou com o filhote aqui na minha chocadeira, vocês já viram em outro vídeo eu estou com o filhotinho ali dentro, hoje é dia 2 de dezembro, estou com esse filhotinho de tisil aqui ó, um filhotinho de tisil primeira coisa, muita gente mata o filhote, né? Eu uso essa papinha, já falei, eu uso o Nality Baby que é da mesma fabricante do Fertivit Nacional, que é a Angercal, beleza? eu uso isso aqui, já falei que o filhote precisa de muita proteína, calor para desenvolver esse cara aqui, ele tem aproximadamente aí, 20% dele é proteína, ou seja, 200 e pouquinha grama aí ou 200 gramas por quilo é proteína, beleza? e aqui tem um monte de aminoácidos, vitamina, anti-estresse, para o filhote também não morrer tão fácil tá bom? Eu uso isso aqui e essa seringa aqui que eu já passei para vocês comprei no Mercado Livre, uma seringa de uso veterinário, eu gosto muito um dos segredinhos aqui, nessa seringa é o... a papinha que está aqui ela não pode ser muito líquida, tá? até aqui na embalagem fala, alguma coisa mais líquida cara, é muito difícil tratar quando é líquida porque tu acaba afogando o filhote então eu deixo ela bem durinha, ó, bem durinha ó, está caindo aqui na minha mão, ó, eu estou apertando bem durinha então eu deixo o mais durinho possível porque o filhote não precisa beber água você nunca vai ver a mãe do filhote dando água para ele, tá? na natureza nem em lugar nenhum então eu faço assim, eu tiro um pouquinho aqui, ó eu bato no ninho, o filhote já abre o bico vamos ver se dá para vocês verem aqui ó, coloco lá dentro e espero um pouquinho para que desça tudo no papinho dele a comida, tá? tem que descer tudo toda comida tem que descer não pode ficar para fora assim se tu apertar muito aqui, tu vai encher a boca dele ele vai respirar e vai jogar no pulmão e vai acabar perdendo o filhote então eu costumo fazer e estou obtendo o êxito assim, tá? mesmo mesmo aqui na embalagem da papinha o fabricante o fabricante pede para fazer bem molinho e tal não estou fazendo já perdi muito filhote assim fazer molinha, papinha molinha perde filhote tu não consegue controlar tu vai dar para ele, vai afogar ele tem que dar, se for molinha tem que dar bem pouquinho lá dentro mesmo do papinho dele senão vai ter problema então eu faço dessa forma aqui para os amigos aí que tem pássaro que trinca ferro ó tenebre tá vendo? tenebrezinho pequenininho esse aqui é o tenebre do amendoim ele é bem pequenininho ele deve ter um centímetro esse aqui é o maior é o maior da espécie do amendoim né? um centímetro não é o monitor que é maiorzinho tem três centímetros eu costumo molhar ele aqui ó no azeite de oliva por quê? porque se tu der uma estudada o tenebre ele ele é bom de proteína 47% dele é proteína ele tem mais proteína do que essa papa muito mais é o dobro por quilo tá? de proteína só que ele não tem uma digestibilidade muito boa então eu uso o azeite de oliva não vai matar o teu pássaro azeite é muito bom e eu dou um tenebrezinho pra ele não tem perigo dele se afogar também né? vou dar um tenebrezinho aqui pra ele automaticamente coloca ali ele já puxa pra dentro o tenebrezinho né? vou dar mais um tenebrezinho costumo dar 20 tenebrezinho por filhote tá? eu uso essa pincinha aqui ó pinça comum mesmo tá esterilizada né? esterilizei ela e eu dou aqui pra ele então é isso não tem muito segredo vou mostrar pra vocês aqui papinha olha ali o tantinho só que eu vou apertar ali ó tá vendo ali ó? só esse pouquinho aqui ó só esse pouquinho eu aperto ó olha como é que ela é durinha ó tá vendo? tem gente que tem dúvida ó não é aguada porque mata o filhote outra coisa é o produto que você coloca aqui no caso a papinha aí pode ser outra similar ela não pode ficar é muito tempo aqui senão ela azeda daí vai dar fungos aí tu pode perder o filhote por bobeira uma outra coisa eu como eu mantenho aqui a chocadeira incubadora a minha a minha seringa com a papinha aqui ó fica ali dentro então fica sempre morninho fica na temperatura de 32 graus 30 graus e eu dou pro filhote nessa temperatura se você fazer uma dosagem única pra dar pro filhote que seria o ideal você fazer uma dose dar pro filhote e depois fazer nova dose faça sempre com água morna tá beleza que vocês vão conseguir êxito sim não esqueçam as vezes vocês estão perdendo pássaro tem um amigo aí é acho que o nome dele é Breno ou Bruno desculpe aí se eu se eu falei tô tirando ele evacua aqui agora tô tirando as fezes dele tá é ele tá tendo problema com com trinca ferro tá Bruno ou Breno não lembra agora de cabeça desculpe dê isso aqui ó tenebro 47% proteína o dobro de papinha do que tem numa papinha dessa aqui claro que aqui tem outras coisas boas que tenebro não tem também não é pra você deixar de dar mas dê isso aqui ó deixa aqui pro teu pássaro e dê tenebro também principalmente pra trinca ferro tá e no meu caso aqui o tisil né vou dar mais um tenebro o tenebro não tem problema tu nunca vai afogar um passarinho do tenebro só se tu der um tenebro daquele gigante né grandão bom eu vou colocar ele aqui já na na incubadora porque ele precisa de calor como eu falei o filhote precisa de calor e proteína são as coisas básicas aí que o filhote mais precisa calor e proteína tá aí alimentação bem facinho biquinho sempre limpa pode ver que não vai ficar nada no bico aqui dele tá e eu vou voltar ele aqui na incubadora ele não pode esfriar o filhote na hora que você tá tratando ele não pode esfriar ó aqui ó já foi pra 30 graus tá coloquei ele ali ele tá aí com no quinto dia de vida dele eu fiz um vídeo ontem anilhando ele no quarto dia e hoje agora eu tô fazendo esse videozinho aí que o Bruno ou o Breno pediu aí e pode ser dúvida de outros quer vir como que é que trata como é que coloca na boquinha é isso ó bem pouquinho ali ó vai sair ali ó ó tá vendo e durinha olha ali como é que tá dura eu chego a balançar ó ok eu não sigo já falei já perdi muito filhote mas muito filhote porque eu fico seguindo muito isso aqui eu seguia muito fazia molinha não sei o que daí ia dar aí entrava pro pulmão dele ele fica assim ó o filhote fica assim ó abrindo a boca direto abrindo a boca quando acontece daqui ele tá afogado não tem o que tu fazer já era tá tu vai ter que aquecer ele tentar botar ele numa fonte de calor e deixar bem quentinho pra tentar salvar ele porque provavelmente vai dar algum alguma pneumonia nele vai entrar água no pulmão dele vai dar algum problema tá bom um abraço fique com Deus dê um joinha aí quem gostou tchau 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 tchau